O Brasil abriu mais de 278 mil e 600 vagas formais de trabalho em agosto. Os dados foram divulgados hoje pelo Caged e para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o subsecretário de Estudos e Estatísticas do Trabalho, Felipe Pateu. Muito obrigada, Felipe. Boa tarde para você. O mercado esperava a criação de pouco mais de 260 mil vagas de emprego para o mês de agosto. Acabou sendo surpreendido com mais de 278 mil contratações. Quais fatores ajudaram, então, a impressionar esse número positivo de carteiras assinadas, hein, Felipe? Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui já olhando com vocês sobre os resultados do Caged. Os números que vieram muito positivos esse mês foram especialmente no setor de educação, um setor que está vindo uma crescente grande esse ano. E agosto, por ser começo de semestre, acaba sendo especialmente favorável. A construção civil também está gerando muitas vagas, está bem acima do esperado ao longo do ano, acompanhando também o crescimento do PIB, do setor. E junto com a construção civil, vem outros serviços, como serviço de engenharia, serviços especializados, que também são serviços de valor agregado, que estão contribuindo para esse resultado positivo. Além da indústria, que está uma retomada já esperada no segundo semestre, já nos últimos três meses, com saltos bastante positivos. Então, distribuída em toda a economia, mas esses três setores seriam os destaques ainda mesmo. Felipe, é interessante, porque a construção civil gera emprego imediato, ajuda a dar velocidade à economia, mesmo que eventualmente os salários possam vir a ser um pouco mais baixos, porque nós temos uma pandemia muito perversa no mundo todo, e aqui também, evidentemente. E tem o setor de embalagens também, porque quando o comércio começa a encomendar, a indústria começa a produzir. A pergunta que eu te faço é a velocidade. O que você acha? Nós já este ano teremos uma aceleração, geração de emprego, ou teremos que esperar um pouco para afirmar algo nesse sentido? A gente acredita que sim, no fim do ano a gente tem um aceleramento de diversos setores, a indústria, como você bem colocou, ela cresce agora, agosto, setembro, outubro, e o comércio vai crescer em outubro, novembro, dezembro, à medida que a indústria entrega as encomendas. Então, a expectativa é manter o bom desempenho que a gente vem tendo nos últimos meses, sempre saldos acima de 200 mil vagas, 200 mil postos de trabalho, são 200 mil trabalhadores que estão saindo do desemprego, entrando no mercado formal. Felipe, o Sidney perguntou sobre velocidade, eu quero perguntar sobre consistência. Você já falou desse fator sazonal que acontece especialmente para o comércio, como exemplo, a gente toma o fim do ano, a gente tem esse aumento de emprego no comércio, o que acontece de consistência para 2023? O que a gente tem realmente é um sinal de alta, seguida alta e consistente para o ano que vem? Eu acho que o principal sinal de consistência que a gente está tendo é a continuidade do crescimento nesse ano em comparação com o ano passado. O ano passado teve um crescimento muito acelerado, por ser um período de retomada da pandemia mesmo, então esse crescimento já era esperado. Agora o fato do crescimento estar se mantendo ao longo de todos os meses do ano é um sinal positivo de que a tendência é continuar. O setor de serviços é o que veio trazendo, impulsionando esse crescimento em 2022, mas agora com a indústria vindo junto, são crescimentos que encadeiam outros setores juntos e estão propiciando essa visão de uma estabilidade do crescimento. Você repare, Felipe, as perguntas da Luciana e as minhas aqui vão no mesmo sentido. Nossa preocupação é saber se haverá realmente uma consistência para termos mais geração de emprego para melhorar a economia como um todo, porque com o dinheiro no bolso o trabalhador movimenta a economia. Alguns setores você destacaria? Luciana lembrou bem, tem Natal aí no final do ano, então o comércio acaba empregando mesmo, até freelancers, mas que setores vocês estão observando como técnicos que são nesse momento agora, nos próximos 60 dias, que podem também gerar emprego? Sim, acho que o setor da educação, como eu falei, o setor de serviços de forma geral, a indústria vai estar gerando emprego no próximo período, a indústria de calçados especialmente tem tido um ano bastante positivo e a perspectiva é de continuar. e a gente pode destacar também a fabricação de açúcar e álcool, que é um setor que nesse período costuma acelerar o crescimento, a geração de vagas. Então, nesses próximos 60 dias, a gente espera a indústria e comércio, que também já está começando a contratar os trabalhadores se preparando para o final do ano. Luciana, me desculpe, só mais uma observação, isso para o mercado interno, ou algum setor exportador interno, né? Principalmente para o mercado interno mesmo, a gente está falando de setores que vão abastecer a economia brasileira mesmo. Tá certo, então, Felipe, a gente conversou com o subsecretário de Estudos e Estatísticas do Ministério do Trabalho, Felipe Pateu. Muito obrigada, Felipe. Obrigado, é um prazer conversar com você.